Bem vindos a mais um vídeo do canal e da página sobrevivência e terapia sou o Leonel um bom dia a todos e hoje vou estar mostrando da maneira de como é que eu planto cenoura aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul então para você que pergunta a época de plantio de cenoura pessoal aqui no nosso estado é de março a setembro podemos estar plantando aonde encontrará sementes? nas casas agrícolas certamente vai estar encontrando essa semente época de plantio pessoal sempre procurar o clima da sua região e ver o clima nós aqui eu falo pelo Rio Grande do Sul porque agora nós temos a temperatura mais baixa e a cenoura ela gosta de temperatura mais baixa pessoal então por esse motivo é de março a setembro onde pega outono, inverno e começo de primavera que são épocas boas de plantio então aqui como plantar, como fazer o canteiro? eu passei o calcário há dias atrás eu mexi esse calcário na terra fez esses canteiros e agora vou estar botando uma camada dessa adubação aqui ó adubação orgânica caseira que eu mesmo faço tem o vídeo mostrando para você que tem alguma dúvida que queira ver então vou estar botando uma camada dessa adubação agora aqui em cima e em seguida mexendo essa adubação com a terra para deixar ela bem unida assim que a sementinha não fique em contato direto com essa adubação ela é uma adubação curada pessoal mas mesmo assim é dessa maneira que eu faço agora vou estar passando um rastelo aqui mexendo essa adubação olha só botando essa adubação embaixo da terra já nessa hora também ele tirando as pedras que aparecer deixando a terra assim vamos dizer bem limpa sem pedras e sem nada para estar atrapalhando já volto mostrando para vocês colocando as sementinhas então já coloquei o adubo, coloquei o adubo embaixo da terra tirando as pedras, removi as pedras por astel e agora sim pessoal olha para você que não conhece a semente de cenoura é uma semente bem pequenininha olha bem pequenininha agora vou estar sameando essa semente nos canteiros ela vai ficar em maior quantidade pessoal que eu vou estar sameando que nasça bastante e depois eu vou estar fazendo a remoção dessas mudas em excesso vou estar tirando o que for a mais porque a semente é bem miudinha é difícil nós estar plantando vamos dizer assim a distância certa agora então eu planto eu vou samear uma quantidade maior e depois que ela nascer eu vou estar removendo deixando só o necessário então para você que pergunta o ciclo pessoal do cultivo da cenoura após o plantio é 80 a 120 dias às vezes 90 depende do clima da sua região depende assim a adubação que fizermos embaixo e de acordo com o clima de cada região agora vou estar sameando essa semente e em seguida mostro para vocês também a quantidade de deter a profundidade que deixar essa semente então olha só samear não tem segredo pessoal vai ficar um pouquinho a mais agora que eu falei mas depois eu vou estar removendo assim o excesso e outra coisa pessoal se você tiver acesso a água se tiver seco na sua região molhar nos primeiros dias e assim vai ajudar vai facilitar assim a germinar essas sementinhas aqui então faça e faça e faça de nós estar plantando e já mostro para vocês também agora botando a quantidade de deter em cima então agora que coloquei a semente eu acho que não falei para vocês a lua também de plantio pessoal a lua é a lua minguante tudo que nós plantarmos embaixo da terra então sempre cuidar se você tem crença em lua é a lua minguante você que pergunta a lua certa e agora sim se tiver um rastel pessoal dessa forma que eu faço olha mexendo a terra com rastel uns dois centímetros de terra em cima pessoal não precisa mais que isso de dois centímetros de terra porque a sementinha ficando com dois a três centímetros é o suficiente então eu mexo com rastelas dessa forma puxo de um lado trazendo assim levando de volta e depois ao contrário para ficar assim mais ou menos por igual e que essa sementinha fique toda ela coberta e como falei para vocês nos próximos dias primeiros dias aqui você pode estar molhando e vai ajudar assim no germinamento dessa sementinha se tiver seco na sua região mas aqui a terra está úmida eu não costumo estar molhando até porque eu não tenho acesso a água nesse espaço então não é necessário certamente vai estar nascendo porque a época é certa de plantio na nossa região agora e é isso pessoal rápido, simples e fácil então quero deixar o convite para vocês para vocês que ainda não conhecem o nosso trabalho onde nós temos diversos vídeos já postados onde eu tenho outros vídeos também plantando outros tipos de hortaliça e lá todos os vídeos do nosso canal sobre vivência e terapia então quero deixar o convite você que não conhece o nosso trabalho só fazer a busca por sobre vivência e terapia que vão encontrar também mais de 650 vídeos de receitas então mais uma ideia, mais uma dica motivando e incentivando que podemos estar plantando sim o nosso próprio alimento um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus e aí